Como preparar pratos diferenciados à base de leite? Segredo você vai saber agora com a coordenadora do Grupo de Trabalho de Gastronomia Regional do Estado, Jussara Dutra. Muito bom dia. Bom dia. Então a gente começa com uma receita simples, qual é ela? Bem, na Expo Leite de hoje a gente começa a aprender receitas simples do Estado do Rio Grande do Sul com grandes chefes de cozinha, como por exemplo, ambrosia, arroz de leite, rapadorinhas de leite, uma série de pratos que são conhecidos das regiões do Estado, mas elaborados por chefes conhecidos do Rio Grande do Sul, certamente com uma apresentação bem bacana que pode estar em qualquer restaurante do Estado. E essas sobremesas são difíceis de serem preparadas ou é fácil assim para... A maioria dessas sobremesas já são conhecidas, né, do nosso Estado, das nossas donas de casa, das famílias, principalmente dos almoços de finais de semana. O que a gente vai mostrar lá é que todas essas receitas preparadas a partir de técnicas, né, e a partir de uma apresentação adequada, elas podem estar agregando valor e sendo apresentadas em muitos estabelecimentos, né, com maior tranquilidade. É uma forma também de não se perder essas receitas antigas, né, tradicionais aqui do Estado. Sim, o nosso trabalho sempre é na perspectiva da manutenção dessa cultura alimentar do Estado, ao mesmo tempo aliando técnica, que hoje nós temos uma diversidade de cursos de gastronomia do Estado, e ao mesmo tempo valorizando sempre os produtos do Rio Grande do Sul. No caso aqui hoje é o leite, que a gente começa uma experiência nova dentro da Expo Leite, que é aproximar escolas de gastronomia, chefes de cozinha, dos produtos do Rio Grande do Sul, da cadeia do leite e dos seus derivados. Nós vamos ter lá, por exemplo, leite de cabra, leite de ovelha, pratos feitos a partir, né, de leites não tão utilizados, né, comumente, queijos, né, por exemplo, o queijo serrano, que é um queijo de mais de 200 anos do campus de cima da serra, que hoje está fazendo sucesso em vários locais e que a gente precisa, né, com que esses, principalmente esses produtores da agricultura familiar possam vender esses produtos no Estado inteiro. E quais as palestras que vão estar sendo proferidas? Hoje nós começamos, então, com um pão de leite feito pelo padeiro, né, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, depois temos palestra falando da importância do leite na alimentação escolar, e aí a gente chama atenção para um aspecto importante, as crianças precisam tomar leite, sim, mas a gente tem diversas maneiras, né, de poder estar elaborando pratos a base de leite na alimentação escolar, e aí é que a gente chama atenção do quanto a gastronomia pode estar contribuindo. E aí nós temos várias, por exemplo, um pirão de leite, que é uma receita quilombola, então a gente já vai estar fazendo uma recuperação também da influência das etnias no uso do leite no Rio Grande do Sul, né. Agora, como é que as pessoas fazem para participar dessas palestras? A expo leite, ela é aberta ao público, né, não tem nenhum valor para a entrada, e é no pavilhão dos suínos, lá no Parque de Exposições Assis Brasil, a entrada é franca, a gente pede que cada 15 minutos antes de cada palestra, nós vamos fazer a ordem de entrada, são 50 lugares para cada palestra. Cada dia uma palestra diferente? Nós temos quatro palestras e aulas shows por dia, são ao todo 15 atividades da gastronomia regional dentro da expo leite. E como é que os interessados acessam a essa programação? Bom, no Facebook GT de Gastronomia Regional, está lá toda a programação, com os horários, enfim. Nós vamos ter, assim, uma série de chefes de cozinha bem conhecidos no estado, então vale a pena ir na expo leite assistir essa programação, que, como eu falei, é uma novidade na expo leite, aproximar a gastronomia do Rio Grande do Sul desse produto tão importante do estado. São palestras que estão acontecendo durante o período aí da expo e expo leite. Das 14 às 18 horas, todos os dias, começa hoje até domingo, nós temos palestras e aulas shows. Hoje a gente também tem mate com leite, né? Que beleza! Que é muito antigo no estado e é uma recuperação também dessa tradição, né? Quem morava no interior sabe, né, do mate com leite, enfim, que se tomava. Hoje a gente vai estar falando um pouco dessa história e mostrando como se fazia. E aí E aí